Hoje o Papo Interessante vai te ensinar como trocar a senha do Netflix através do celular Primeiramente você vai clicar aqui no aplicativo do Netflix Clicou nele, você vai no seu usuário principal Você vai vir aqui, clicou em cima Abriu essa tela, você vai vir aqui nessa opção embaixo do canto inferior direito da sua tela Na opção mais, clica em cima Após clicar em cima, você vai arrastar para cima E você vai na opção conta, que está logo aqui embaixo Clicou em conta E aí vai abrir uma outra tela para você E após isso, você vai vir na opção alterar senha Clicou aqui Agora você vai colocar a sua senha atual E aí, após colocar a senha atual, você vai colocar a nova senha Após repetir a senha aqui embaixo Você vai vir em salvar E após salvar, a sua senha já estará atualizada Então, essa foi a dica de hoje Eu espero que essa dica tenha te ajudado Se você gostou, curte, compartilha Se inscreva no nosso canal Se você tiver alguma outra dúvida Comenta aqui embaixo E nós vamos tentar te ajudar da melhor maneira possível Beleza?